Foram construções lendárias que se tornaram essenciais para a capital de Portugal. Durante séculos, os moinhos de vento de Lisboa abasteceram a cidade de farinha para o fabrico de pão. Contudo, apesar da sua beleza, essas construções foram enterradas pouco a pouco pelo tempo, até desaparecerem por completo. Ou será que não desapareceram totalmente? Lisboa debaixo de terra. Os moinhos de vento. Em todo o mundo são famosos os moinhos de vento da Holanda, os da ilha grega de Mykonos, ou os moinhos espanhóis de Campo de Ecriptana, que Dom Quixote confundia com gigantes. Contudo, em Lisboa, também existiram os moinhos míticos, tão importantes como os outros. Umas belíssimas construções que durante séculos serviram para moer o trigo e obter farinha. Os primeiros moinhos construíram-se por volta de 1760 e um século depois já existiam 75 moinhos na cidade. No entanto, o passar do tempo e o crescimento urbanístico de Lisboa levaram a que essas míticas construções caíssem em desuso e foram desaparecendo pouco a pouco. Atualmente restam de pé poucos moinhos e encontrá-los é quase um trabalho de detetive. A sua busca conduz-nos ao bairro do Casalim da Ajuda. Aqui podem ver-se dois moinhos semi-enterrados. O tempo passou por eles e são visíveis as dificuldades que foram passando para se manterem de pé. Mas existe um lugar onde se podem ver dois exemplares restaurados. Trata-se do Parque do Caramão da Ajuda, um belo jardim urbano onde, entre vivendas e pradarias, se erguem dois moinhos centenários, conhecidos como o Moinho de Santana e o Moinho Velho. As câmaras do Canal de História conseguiram aceder a estas construções que funcionaram até há poucos anos. O seu interior consta de dois andares ligados através de umas estreitas escadas. A zona inferior destinava-se ao armazenamento e nela ainda é possível ver alguns utensílios originais. Ao subir pelas escadas descobrimos as rodas que durante décadas serviram para moer o trigo e obter a farinha com a qual se fabricava o pão. Neste andar alto há também quatro pequenas janelas das quais se pode contemplar uma espetacular vista de Lisboa. Os moinhos de vento do Parque do Caramão da Ajuda são um vestígio do passado que sobreviveu à passagem do tempo. E apesar das suas imponentes rodas terem parado para sempre há uns anos, estes moinhos continuam a ser, nos dias de hoje, um importante testemunho da história da cidade.